A Míndo Estou De águas e vás Brilhante como um cristal E do outro lado estava A flor e da vida Trazendo coragem para o seu povo E nunca mais entrado Pois no trono Ele está E nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está E me mostrou um rio Um rio de águas e vás Brilhante como um cristal E do outro lado estava A vône da vida Trazendo coragem para o seu povo E nunca mais haverá dor E nunca mais haverá dor Pois no trono Ele está Maranata 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 Agora vem, fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes, volta logo, vem agora. Eu estou esperando um coração ardente, diz que venho sempre morar. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes, diz que venho sempre morar. Eu estou esperando um coração ardente, eis que venho sem demora. Maranata, 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 hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, 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 Maranata Tchau.